O projeto passou primeiro pela Comissão de Saúde. A revogação da lei que obriga o uso de máscaras foi aprovada por todos os vereadores presentes na reunião. Os parlamentares levaram em consideração a queda de mortes e casos ligados à Covid-19, além do avanço da vacinação. Os índices são baixos, ainda bem, resultado da ciência, do próprio uso de máscara, das vacinações, das internações mostram esse encaminhamento. De lá, a matéria seguiu para a segunda e última votação no plenário da Câmara dos Vereadores. Por unanimidade, o projeto de lei que desobriga o uso do item de proteção foi aprovado. A tramitação do projeto na casa ocorreu de forma rápida, em três dias. É que a matéria foi colocada em regime de urgência. Agora o projeto segue para o passo municipal. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, tem até 15 dias para sancionar a nova lei que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em Goiânia. Junto com essa nova lei, o prefeito deve publicar um decreto, estabelecendo novas regras, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais, como, por exemplo, unidades de saúde, escolas públicas e os ônibus do transporte coletivo. Eu tenho toda certeza que alguns locais precisam realmente de que se atenha o cuidado de usar as máscaras. Você acabou de citar um, por exemplo, se você vai a um local onde o ar-condicionado impera e não tem abertura de ventilação, é obrigado a usar a máscara. Eu cito, por exemplo, cinema. Eu não entendo como é que você vai dentro do cinema e não usa máscara, porque lá o ar-condicionado é fechado dentro do ônibus. E onde tem o maior número de aglomeração, por exemplo, os estados de futebol não precisam. Basta que você se mantenha distante um pouco do outro e não há obrigatoriedade do uso da máscara. E onde tem o maior número de aglomeração.